Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço as palavras do presidente Marcelo Mota, aqui em nome da OAB Jovem, do Conselho Jovem. Me sinto muito honrado pelo convite, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. E, na realidade, não tenho pergunta, porque o presidente já muito bem se pronunciou. Na realidade, então, só um agradecimento a fazer e dizer que estou à disposição, tanto do Conselho Jovem, como também de toda a advogacia, e parabenizar a gestão e a forma como o Marcelo Mota foi conduzido à OAB. Sempre solistos, sempre precisamos, a porta sempre está aberta. Isso aí é um privilégio muito grande. Assim como o colega que eu não percebiu na fala, lá no início, tinha o sonho de se tornar advogado, assim como eu também. E ele falou das dificuldades dele à época. E aqui nós temos muitas dificuldades a vencer também. No entanto, vejo um cenário bem mais claro. Por quê? Porque nós temos na frente o presidente atuante. Briga, como ele falou, que nos representa, tanto na questão dessas reformas que têm sido atuante à OAB, e a gente faz esse agradecimento e esse registro nesse momento. Está certo? Muito obrigado. Obrigado.